E começamos a edição de hoje indo direto ao Rio de Janeiro, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre a agenda. O repórter Maurício de Almeida tem os detalhes pra gente. Olá Maurício, bom dia pra você. Olá Carla, bom dia. O presidente da República, Jair Bolsonaro, deve chegar daqui a pouco à escola de comando do Estado-Maior do Exército, que fica na Praia Vermelha, sul-ná-sul do Rio de Janeiro. Às 10h30 da manhã, ele vai fazer uma palestra para militares. Depois, ele vai para o bairro vizinho da Urca, onde fica a escola de educação física do Exército. Bolsonaro vai participar do encontro da turma de educação física, o encontro dos calções pretos. Calções pretos é um nome que é dado para os militares que atuam na escola de educação física por conta do uniforme que eles utilizam. À noite, Bolsonaro continua aqui no Rio de Janeiro e vai participar do evento da turma de 1977 da AMAN, Academia Militar das Agulhas Negras. Esse evento tem um significado especial para o presidente, afinal, ele se formou justamente nessa turma de 1977 como oficial do Exército. Bolsonaro dorme no Rio de Janeiro e amanhã, o presidente da República participa do aniversário da Brigada Paraquedista. Jair Bolsonaro também foi paraquedista do Exército. Voltamos à Brasília. Obrigada, Maurício. Obrigada, Maurício. E aí